O cara é o cara. Onde o Lula põe a mão, a vida do país melhora. Pois é, o Brasil mais uma vez bate recorde de crescimento e é a segunda economia do mundo inteiro que mais cresceu. Ficou atrás apenas do pequeno peru, mas entre todas as economias grandes e sólidas, o Brasil teve um crescimento muito superior. O que mostra que quando o Lula entra em campo, a vida dos brasileiros melhora. E não é por acaso, nós estamos praticamente vivendo o pleno emprego no Brasil. A renda dos brasileiros melhorou. E você, você que já tinha até desistido de estudar os filhos e estava aí vendendo o almoço para comprar a janta, pensando, fazendo dois, três, quatro bicos para poder sobreviver, agora consegue respirar e ver oportunidades. Você já consegue olhar para o futuro, já consegue pensar em investir no seu próprio negócio, se desenvolver, enfim. É a prosperidade que volta para o Brasil quando você tem um homem que pensa nas pessoas, que pensa no povo. E é isso que essa extrema direita não engole de jeito nenhum. Afinal, essa gente quer que tenha um bando de miseráveis, gente à beira da fome, da falência, sem ter até onde morar, para ter que se sujeitar a trabalhar por qualquer coisa para você. Gente vagabunda que não tem coragem de lavar um copo na pia e que quer as pessoas ganhando muito pouco, para ter que aceitar trabalhar para elas de qualquer coisa, para fingir que é barão, sendo apenas um bunda mole qualquer. Pois é, com o Lula todo mundo tem uma vida decente, uma vida digna, condições de melhorar de vida, de trocar de casa, de ter uma casa, de ter condições de pensar no futuro, ter um bom carro, fazer planejamento a médio e longo prazo, porque é assim que se constrói uma nação. E esses resultados estão aparecendo de maneira tão evidente, que até o Maluf do ensino médio ontem no Roda Viva já estava falando que ninguém tira do Lula. Que mesmo ele, com todas as suas tramóias, seus cortinhos e recortinhos, não consegue tirar do Lulinha da sorte, porque afinal, todo mundo sabe que a vida melhora quando o Lula está no comando da nação. E você, contente em ver que mais uma vez o Brasil consegue crescer de maneira sólida, graças ao trabalho, graças à credibilidade e confiança que o mundo inteiro tem no Lula? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E para esse bando de invejoso, frouxo, bunda mole, que vive reclamando da vida encostada no governo, sinto muito, vão ter que esperar um bom tempo, que pelo menos até 2030 nós vamos ter esse homem no comando do Brasil, para o Brasil continuar prosperando. E a esquerda que aproveite e aprenda com esse homem a construir novas lideranças, para que possam continuar o seu legado e melhorar ainda mais a vida das pessoas. E a esquerda que o Lula está no comando do Brasil.